Fala nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando pra gente poder atualizar vocês de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo nessa manhã dessa quinta-feira, onde não param, sábado tem eleição aí no Flamengo e as coisas acontecem muito rápidas e a gente tem que estar atento aqui pra atualizar vocês, beleza? Mas antes de eu trazer todas as informações que a gente separou aqui pra falar com vocês, deixa eu pedir pra você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscrevam, a sua inscrição é muito importante pra nossa caminhada aqui no canal, lembrando que a gente está caminhando, buscando os 25 mil inscritos pra poder sortear pra vocês aqui 5 mantos sagrados e também um bandeirão maneiro, grande, pra você poder levar pro Maracanã, onde você quiser e torcer pelo nosso Mengão, beleza? Lembrando também que desses 5 mantos sagrados, 2 vão ser pra galera que faz parte do nosso Clube de Membros você quer ter chance dupla de ganhar, tem mais chance de ganhar Mande Sagrado, se inscrevam também no nosso Clube de Membros, que o link está aqui embaixo na descrição, beleza? Vocês entram também pro nosso grupo de WhatsApp, tem muita coisa maneira do nosso Clube de Membros. Então, além de se inscrever aqui, aciona o sino da notificação pra você receber todas as informações, vídeo, live que a gente subir, compartilha o nosso vídeo e deixa o seu like, porque o seu like também ajuda demais o nosso trabalho. Bom, tem muita informação, tem muitas coisas aí pra gente poder falar com vocês, chega nesse período do ano, o torcedor fica muito ansioso, quem chega, quem sai, o que vai acontecer no Flamengo e a gente está aqui pra atualizar vocês sempre, tudo que está acontecendo. Então assim, tem saída de jogador aí do Flamengo pra gente poder falar, possíveis contratações, a gente tem atualizações sobre técnico, que tem técnico aí que já trouxe até oferta pro Flamengo e a gente vai mostrar pra vocês e falar pra vocês como é que está esse andamento. Bom, Mande, a gente vai começar, óbvio, claro, falando sobre uma saída. O Flamengo já bateu o martelo e já decidiu que não vai exercer a opção de compra de Gabriel Barros, é um atacante que veio do Ituano e estava no Flamengo desde o início de 2020, ele que veio aí com o status de novo Martinelli, quem é que não lembra do Martinelli que foi pro Arsenal, veio também do Ituano e logo em seguida foi para o Arsenal bem vendido e o Flamengo trouxe o Gabriel Barros com esse mesmo status, com esse mesmo destaque, porém ele não conseguiu apresentar um bom futebol. Ele que teve quatro participações no time principal, no Carioca de 2021, mas não foi o suficiente pra poder corresponder às expectativas pro Flamengo desembolsar um dinheiro e exercer a opção de compra dele pra ele continuar no Megão. Então, a informação veio do jornal O Dia sobre o Gabriel Barros, que volta para o Ituano, onde tem vínculo até o final de 2021 com o Flamengo, só que com o Ituano ele vai disputar o Paulistão de 2022. Outro, falando de mercado da bola, outra negociação aí, agora chegando, provável chegada no Flamengo, é o do Fernando Sobral. Fernando Sobral, ele que é o meia destaque aí do Ceará, o Flamengo andou sondando e sabendo valores, procurar saber valores, procurar saber o que precisa para trazer o meia para o Flamengo. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo jornalista Júlio Miguel Neto, aonde o Flamengo está interessado pelo meio campista do Ceará, entrou na mira do Flamengo. Pra saber de você, o que você acha do Sobral? Você acha que ele, lembrando que tem 26 anos, já destaque desde 2018, está no Ceará, e fazendo com bastante destaque dentro do time lá do Ceará. O Ceará já fez até agora o Sobral 133 partidas, com 7 gols e 9 assistências pelo Ceará, desde que ele chegou. Nessa temporada disputou até agora 50 jogos. Vocês acham que ele seria uma boa contratação para o Flamengo? Você acha que o Flamengo precisa de um jogador que nem o Fernando Sobral? Acho que seria útil? Ou acha até que o manto dele, o manto do Brunegue, ia pesar nele? Comenta aqui embaixo, o seu comentário é muito bem-vindo e ajuda muito a gente a fazer o canal, ajuda muito a gente a entender, é o termômetro aqui da gente, quando vocês comentam, a gente está sempre dando um coraçãozinho lá para vocês. Bom, vamos mudar de assunto agora, sair de jogador de chegada e saída, possíveis chegadas e saídas do Flamengo, e vamos falar sobre técnico, que é o que está deixando todo o torcedor apreensivo. Até porque, falando sobre contratações de jogadores e saídas, tem que pensar em primeiro em técnico, porque o técnico vai chegar, ele vai avaliar, lembra como foi quando o Jorge Jesus chegou? O Arão estava muito... A torcida pediu a saída do Arão e ele continuou, ele ficou com o Arão, recuperou o Arão. Então, a chegada de um novo técnico vai arrumar a casa. Quem vai sair, quem vai ficar, então o Flamengo tem que definir essa situação de técnico. Muito provavelmente, essa definição 100% vai ficar para depois nas eleições. Sábado agora tem eleição no Flamengo, inclusive a gente vai estar lá cobrindo essas eleições para vocês na Gávea. E após essas eleições, é que o Flamengo vai tomar toda a decisão em relação a técnico. Por enquanto, ficam as sondagens, por enquanto ficam as consultas, por enquanto ficam aí o mapeamento, vamos colocar, de técnico. E um desses técnicos é o Galhardo. E segundo os torcedores, o jornalista Jorge Nicola, o Galhardo já apresentou oferta para o Flamengo. E o Flamengo já tomou até a decisão de não ficar com esse treinador, não ir à frente com esse treinador. Isso porque a oferta do Galhardo chegou a 5 milhões. O Flamengo procurou representantes para entendentes. Trouxe essa informação aqui para vocês em vídeos anteriores. O Flamengo procurou representantes do treinador para entender quanto que seria projeto. E a oferta seria um contrato de 3 anos, segundo o Jorge Nicola, seria um contrato de 3 anos com o Flamengo. 5 milhões de dólares por temporada, quase 30 milhões de reais. O que daria aí em torno de 2 milhões de reais por mês, limpos apenas para o Galhardo, sem impostos. E isso se tornaria o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. O Flamengo, diante desses valores, se assustou e deu uma recuada. Não significa que não vá à frente, mas nesse momento deu uma recuada em relação ao Galhardo para trazer o Galhardo. Lembrando que dentro do contrato, ele pediu um contrato que após 6 meses, se for mandado embora, que o Flamengo, igual o Domi, o Flamengo continuaria pagando o seu salário até o final. Então o Flamengo deu uma brecada nesse momento pelo Galhardo. Então o Jorge Jesus é aquela situação, fontes ligadas à diretoria, disse que essa situação de exigência dele não procede, que não chegou nesse ponto de conversar com ele para saber se tem exigência de sair após 6 meses, que não chegou até isso. A informação que veio do jornal O Globo, que fontes ligadas à diretoria, negaram e a gente espera para novas atualizações sobre o Jorge Jesus. O fato é que hoje, na data de hoje, quem sai na frente é o Carvalhal. Carvalhal que está na frente para o Flamengo, em qualquer momento após as eleições, poder estar ofertando para ele, trazendo uma negociação com ele ou não. Carvalhal que o Flamengo, quando a saída do Jorge Jesus, o Flamengo chegou e ia atrás dele, ele gostou demais do projeto do Flamengo, só que naquele momento chegou a conversar com a família dele e a família achou melhor por conta da pandemia. Ele não vira ao Brasil, ele assumiu o Braga, está muito bem no Braga, está fazendo um trabalho muito bom. E o Flamengo, agora, também parte da diretoria, gosta desse nome e está indo atrás. Então, neste momento, Carlos Carvalhal é o mais cotado para assumir a dianteira do Flamengo. Quero saber de você, o que você... Isso assim, o Bruno Macedo, ele que ajudou aí, já passou a reunião e mapeando junto com o Marcos Braz, ajudou a chegar nesse consenso, neste momento, de Carlos Carvalhal. Quero saber de você, informação do Jornal Record, tá? Lá de Portugal. Carlos Carvalhal seria o nome para você? Comenta aqui embaixo também, participe com o seu comentário, porque a gente gosta muito de ler e entender o que vocês pensam. Beleza? Essa é a situação atual de técnicos para o Flamengo, situação de saída do Gabriel Barros, possível chegada do Sobral. Então, tem muita informação aí, é só vocês comentarem aqui embaixo para a gente poder interagir, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por vocês estarem com a gente até o final. Comenta aqui, fiquei até o final, Marquinhos. Se inscreve no canal, está aparecendo aqui embaixo, ou aqui em cima vai aparecer em algum lugar para vocês poderem se inscrever. Você que não é inscrito no canal, aciona o sino da notificação, compartilha nossos vídeos, deixa o seu like e saudações, rubro-negras.